E aí meu querido, tudo bem? Esse vídeo foi gravado ao vivo lá na minha twitch.tv barro patife O link tá aí no topo da descrição, clica lá Clica no coraçãozinho que tem lá, que é de seguir E aí você vai acompanhar todas as lives Também tem o botão de subscribe, os follow pago que me ajudam e tal Mas se você clicar no coração é de graça E você vai receber alertas sempre que eu tiver em live E mano, só tem feedback positivo Tá muito maneira Então segue lá na twitch.tv barro patife Que as lives estão como? Monstrona tio! Quero você por lá, beijo e tchau! Ai, tem que ligar as alertas da live Pera aí, queridos Streamlabs tá ligado Vem cá Precisamos encontrar a bomba E aí, Derezinho, tá acelerando? Mano, muito lagado, velho Acho que é o Batsp que tá bugado É, coloca pra gravar o meu mouse vai ficar lagado Tipo, o jogo não fica, tá? Mais de 200 frames o jogo Mas o meu mouse não responde, velho Você tá com o sinapse aberto aí? Tô Fecha o sinapse Deixa no DPI que você quer, claro E aí fecha o sinapse Não, não muda não Mas você fechou, fechou mesmo lá na barra de... Tem que ser, na donete Tipo, eu mexo devagar, ele mexe devagar, ele mexe rápido, mexe devagar, muito legal Ah, saco dois monitores, tá, põe um full screen, põe um full screen no jogo Olha o estagiário, mano, olha o estagiário Cadê, como é que tu fala nesse jogo mesmo? Como é que tu fala nesse jogo mesmo? Não, é porra, não Fala tu estagiário Esse moleque Spide joga com o Andresa, velho E aí, Andresa, melhorou ou não? De nada Pô, que merda, hein, nego Pior que o Chroma, o Action vai de boa, mas o Chroma não consigo usar no Action Pô, que lixo, mano Pô, que merda, velho, mas vai jogar com o mouse ligado, não dá pra jogar assim Não, não dá Mas é o Chroma, será? É o processo do Chroma que tá... Não Ontem live tava de boa, eu não tá, tipo, não tá lagando o PC O mouse fica lagado só, mano, aquele lag padrão do Rainbow que laga só o mouse Estranho, mano Ó, eu paro de gravar o mouse e volto ao normal, é só quando eu coloco pra gravar no best Ah, mas você não colocou pra gravar, né? Estou escondido aqui Não, ontem foi só live Pra direita aí, ó, do lado do lag onde? Tá muito pra direita Nossa, batatei de tal maneira agora, não vai rolar o Rainbow Não vai mesmo rolar o Rainbow Aliados neutralizados Tá ou não é, Pad? Tá ou não é, Pad? Ah é, ou se é Ah, mano, então, o único problema é que realmente o Rainbow, ele dá uma lagadinha, tá ligado? Aí você parece um idiota, jogando É, jogar num PC só, fazer espalhada com o Rainbow é foda Deixa eu ver se eu consigo arrumar o action aqui Sem personagem, tudo desconfigurado, é foda, mano Eu vou dar uma chance hoje pro Rainbow, vou tentar jogar umas partidinhas, mas Se eu for honesto, eu não animo não Aí é foda Não vai, velho E o pior é em comparação com o Battlegrounds O jogo tá bom pra caralho, tá ligado? Dá muito desânimo, velho Vamos tentar Eu quero dar uma chance, mano Eu tenho saudade Eu tenho muita saudade daquela época Sabe? Dois, três mesinhos de Rainbow ali Todo mundo jogava Até se via cheio Porra, era maneiro Mantenha a área e as bombas protegidas Caralho, puta que pariu, velho Os inimigos acharam uma bomba Preparado pro ataque Aí é foda Bom, eu vou fazer um bolzinho aqui Quando for pro Battle A hora do Battle Vai ser nossa hora Olha, eu não tô assistindo nem drone, velho Não tô assistindo nem drone Olha, 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 olha Jesus, Jesus Olha, não pega, mano Não pega, não pega a porra do drone, mano É incrível É incrível Preparado para a ação hostil Não nasceu pra cá, não Cabeça Tem isso Recarregar Recarregar Aí é foda Repondo munição Me dá cobertura Olha, está de área, está de área Prontano Tem cara aqui que eu tô ligado, velho Preciso de cobertura Recarregando Aqui está Aqui está E aí O Eu pressed Seguindo Tem dois na bomba, um escudo e outro Boa, queridão Segura nós, cuzão Nossa, pá, até animei, cê é louco Se eu tiver cheio de cachorro nesse chat, eu vou ficar decepcionado com vocês, cuzão Solta os cachorro, olha o meu lá, ó Uau, 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 uau Uf, ah, não tenho como pegar essa porra aqui, pera aí, xixi, xixi Nossa, você foi muito nice, meu Deus Ô Buddy Elson, ô Buddy Elson, se acalma, foi você que me deu sorte, cachorro Eu sei que foi você Rapaz, aí sim, hein É, o chroma no action fica muito ruim, mano Muito ruim mesmo É, o chroma no action é horrível, não tem como não O action tem que gravar normal Ou grava o action sem a câmera E grava a câmera separado, velho E depois você encaixa Dá uma liga enderizar Nossa, eles acabei de te usando aqui, aqui no jogo, tô orgulhoso de mim mesmo, né Puta que pariu Eu também tô orgulhoso de mim, cuidado deles, eu te amo Ah, que merda, velho, que merda Eu tô abaixando aí Tá O desativador foi recuperado Você encontrou uma bomba, vá até lá e desative-a Tendo mais de drone aí, eu vou entrando Pode vir, pode Você achará uma bomba Ah, entendi Olha o idiota, olha o idiota Ô, Twitch, você consegue destruir o choque lá da parede da cozinha? Eu tô com o termite aqui já Pode vir Começou Caralho, não acredito Ah, já sei, eu vou tentar destruir isso de cima, deixa eu ver se eu consigo Marca qual parede que é, que eu tô pegando o choque Peraí, peraí, eu tô indo, tô indo por cima Acho que eu consigo Caralho, não acredito, viado Ô, termite, qual que é a parede aí, nego? Ah, acho que é essa aqui É, no próximo quarto Ah, não, não dá pra ir no próximo quarto Caralho, não dá pra pegar essa cena do choque Ah, dá pra pegar Não fez o que eu queria, mas eu vou fazer pra ajudar já É, então, o agente das forças inimigas Ah, galera, ganhamos É, beleza Tá nas costas, banho Levanta Eu salvo Dá cober, dá cober, dá cober Ô, o maluco passando o piru na minha cara, tio, tá louco? Dá pra destruir esse choque pra não sair vencido É, mano, onde que é esse buraco? Que eu vou até estourar essa porra aqui O cara tá fazendo guerra pra ti Ele esfregou o piru na minha cara O cara não quebra, velho, eu viajando Que a live tá travatando no PC Querido, ó, pelo que eu tô sabendo, não tá travando Então, reduz a qualidade Dá um Ctrl F5 que o bagulho funciona E você, amigão, tá configurado? Tá Deixa eu ver se consigo configurar Não, muito bem, gente, mesmo Ô, latido do body tá vazando, negado? Tá Tá Deixa eu fechar, então, foda Segura aí, queridos Defenda a localização das bombas Vai querer fazer ligação aqui Eu vou dar uma bomba Ah, é Ah Pronto 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 Acredita que eu esqueci como é que investe nesse avião, um Japa, Tiff? Eu já não sei, já não manjo mais como configurar a rota de GPS, de rende e tal O avião? Esse avião novo que eu peguei aqui. Os antigos não tem GPS. Mas sério, sério. Por que você tá falando no banheiro, nego? Não, eu tô longe, não tô? Tá, tá longe. Parece que você tá no banheiro. E assim? Depondo carregadores. Ainda tá? Tá, ainda tá. Espera aí. Até fui ver se não tinha ligado o 7.1 sem querer aqui. Vai ter Battlegrounds hoje? Vai, querido. Daqui a pouquinho. Pô, o Rainbow junto com a Pro League. Muito stream, querido. O Moodstream é lindo. Você vê as duas stream ao mesmo tempo. Alguém... Ô, ô, mod. Se quem tiver de moderador, acho que o Litrão tá aí. Manda o link lá. Aquele link maroto do Moodstream. Não sei o que lá. Uma bomba foi localizada pelos inimigos. E agora? Agora tá bom, Estelinho. Porra, nego. Eu não sei porque que às vezes o Discord meio desconfigura, mano. Pode detectar se continuar nessa zona. Quinta uma bomba foi diferente de vocês. A11xGGLHGGLHGGLHGGLHGGLHGGLHOAOUELA Se possui攻 e proactive elemento. ediyor mirandoECGGLHGGLHGGLHGGLHGGLHGGLHGGLShGGLHGGLHGLHGGLHGGLHKGGLHGGLHGGLHGGLHGGLHGGLHGLHGGLHGGLHGGLHGGLHGGLHGGLHGGLHGGLHGGLHGGLHgGLHGGHGGLHGGLHKGLHGGLHGGLHGGLHGGLHGGLHGGLHGGLHGGLUGGLHGGLHGGLHGGLHGGLHGGLHGGLHGGLHGGLHGGLHGGLHGGLHg lee issue. Ah, que ódio Puta, cara é chato, velho Meu Deus Cara é chato Olha, eu tô bugado Na minha cabeça eu tava correndo pelo mapa Indo pra todos os lados Ai, meu Deus do céu Alô Oi Não Galera, hoje não é meu dia na Pro League não Não, não, tá f*** no line Vou jogar amanhã na Pro League Nossa, esse maluco do escudão é muito chato, tio É muito chato Estão plantando, nego Desativador plantado pelos inimigos Tem um atalagem, louco Tá doido Tenta fazendo a pokebola Para essa parede aí Bombeia na parede, lança à esquerda Mas não põe a cara, né, nego Porra Aí, atendizão Bora Preparando pra decolagem, hein, Apatice Boa, decola aí, filha do céu Nossa Para a gente ataque, mano Se a gente defender vai dar merda A gente vai alocar Um beijo para a Nath aí que divulgou a minha live também Beijo, Nath É nóis Eu entendi a Nath Tá todo voador você aí Eu entendi a Nath Valeu a Nath aí que divulgou a minha live Ah, é, 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 é A Nath divulgou a minha live Enquanto o Stereo joga o jogo de voar De voar Ah, foi mal Não queria ser noiflap Queria ver o avião de fora Não sei Não sei como é que faz Ah, foda-se Vambora, litoralzinho Patife, tô indo pra Ubatuba, moleque Eita, cuzão Pegar umas Pô, nego, mas tá mó frio Vai pros Estados Unidos Vai pros Estados Unidos, lá, tá calor, nego Tá 12 horas pros Estados Unidos, filho E aí? Calma que ia até Caraguá Que é 20 minutos Ah, mas porra, nego Vai lá, eu tô precisando comprar uns negócios lá na Gringa Você já traz pra mim Então depois eu vou pros Estados Unidos Vou pegar um voo aí, não Oi, Sairinho, mas o voo nesse jogo aí Oi, foi, Trisinho? Resolvi Resolviu? O que que era? Tava a gente no 264, coloquei N-Vank Ah, é, isso também é foda Ele jogou processador, né? Nossa, o jogo é 300 frames O meu N-Vank, de tempos em tempos, ele tá crashando, tá ligado? Aí eu não consigo usar ele Tá crashando no quê? No action? Não, é, ele crash em tudo Aí, tipo, ele para de funcionar Aí eu não consigo gravar em programa nenhum No action, no... Nossa, mano, nem parece que eu tô gravando Então, tipo, eu tô tendo que reiniciar o PC, sei lá Uma vez por dia, tá ligado? Mano, de onde eu devo ir tirar, velho? Eu vi na torre, acho Cara, acho que tem um cara embaixo do Fuse aí, ó É naquela janelinha embaixo do Fuse, velho Aqui? É, sabe aquele corredorzinho? Não, não, na janelinha, sabe que tem um corredorzinho do lado ali? É ali, né? E por cima, vai Fazer uma suagem Faz tempo que eu não faço essa, molecada Vamos arriscar? Quando acabou, eu chamo ele, mas tem que me apressou 3, 2, 1, e... Deu certo, beleza, vambora Você deve recuperar o desativador Pode ficar muito miado Mais dois kills, três kills nesse round Olha onde o cara tava sujo, velho Caralho, meu mal... Caralho, meu malzão atirou, velho Que merda Ó, o Vivaça Tá aqui, ó Se tivesse a maleta, a gente já tinha ganho esse jogo Ah, tá aí, né, querido? Treino pra Pro League bem-sucedido, vambora Uh! Vitória sofrida Sofridíssima Vambora, dele, eu vou te chamar Fala, Kip Fala, Kip Vai sair no canal, velho Fala, turma, parceiro Eu espero que sim Se eu configurei direitinho Vai sair no canal Tchau! Tchau!